Então, dando continuidade ao assunto das oscilações, nas aulas passadas a gente falou então de um sistema que a partir de uma condição de equilíbrio era deslocado dessa posição de equilíbrio e então imediatamente surgiu uma força restauradora que tendia a trazer o sistema de volta para o equilíbrio. Então, a presença dessa força restauradora e da inércia do sistema é uma certa massa e uma certa força restauradora, aqui exemplificada pela constante da mola, fazia com que o sistema ficasse oscilando. Se não houvesse dissipação de energia, o sistema ia ficar oscilando indefinidamente. Bom, aonde que acontece isso? Isso poderia acontecer, essa oscilação na posição da partícula, mas a gente também poderia pensar num sistema em que a temperatura oscilasse com o tempo, a pressão oscilasse com o tempo, o preço de uma mercadoria poderia oscilar com o tempo e assim por diante. Desde que a gente tenha, quer dizer, qualquer variável física pode oscilar de uma forma mais ou menos harmônica, contanto que a gente tenha essas duas condições, uma certa quantidade de inércia. Aqui a gente falou de inércia mecânica, mas poderia ser inércia térmica, inércia de um sistema como um mercado e assim por diante. E uma força restauradora. Isso vai configurar uma condição, um regime de oscilação. Agora, então, eu gostaria de falar das ondas mecânicas especificamente. Depois a gente generaliza para outros tipos de ondas. em que vai existir uma oscilação encadeada. Vou tentar explicar para vocês. Imagina que a gente tem um conjunto de pequenas massas ligadas por molas. Vamos pensar que... que se estendem nas duas direções. Quer dizer, não vamos nos preocupar com problemas de fronteira ainda, por enquanto. Bom, eu pego uma dessas massas e desloco ela do equilíbrio, trago ela para cá e solto, certo? Quando eu puxo ela para cá e solto, ela vai fazer a segunda sair do equilíbrio. Então, essa aqui começa a subir. Bom, mas como eu soltei ela, a força restauradora vai começar a trazê-la de volta. Então, ela começa a descer, essa começa a subir. Como essa subiu, ela também vai induzir a próxima a subir. Mas, então, ela já está descendo. Então, num primeiro momento... Vou fazer de maneira bem esquemática para a gente entender. Num primeiro momento, eu tenho essa deslocada, as outras no equilíbrio. A mesma coisa que aconteceria na outra direção, né? Se tivessem também, mas vamos nos preocupar só com uma direção para não... Porque o fenômeno é idêntico, né? Então, tanto faz. Bom, num segundo instante, essa aqui já voltou, já está voltando para a posição de equilíbrio, já está na posição de equilíbrio de volta, vai passar, né? Mas essa aqui ainda está lá em cima. Estou desenhando só as massas, né? Bom, num terceiro instante, essa aqui já passou da posição de equilíbrio, essa voltou para a posição de equilíbrio e essa recém subiu, né? Induzida pelo deslocamento da vizinha. Num outro momento, então, essa aqui voltou, essa aqui... Olha, ela subiu, estava na posição de equilíbrio, subiu, veio para a posição de equilíbrio e desceu. Então, subiu, veio para a posição de equilíbrio e desceu. Olha só para essa massa. Subiu, veio para a posição de equilíbrio e desceu. Subiu, posição de equilíbrio e desceu. Essa aqui, mesma coisa. Subiu, posição de equilíbrio, E continuando Agora essa volta Imagina que cada uma delas faz um ciclo Sobe, desce e volta Então essa primeira subiu Desceu Volta para o seu equilíbrio Subiu Desceu, agora essa aqui subiu Desceu, vai lá embaixo E como ela tinha Como ela tinha Saiu do equilíbrio nessa posição Ela também vai induzir A vizinha dela a subir Então na verdade Aqui a vizinha dela estaria lá em cima Certo? Então olha o que está acontecendo Se eu olho Então aqui Se eu olho para essa perturbação Que eu produzi nessa massa O que que essa perturbação Está O que que ela Que está acontecendo com essa perturbação Ela está se propagando Para os vizinhos Então Primeiro foi essa Depois foi essa Depois foi essa Quer dizer Isso vai se propagando Mas cada uma das partículas A 1, a 2, a 3, a 4 Não sai do lugar Essa partícula subiu Desceu e voltou Essa Subiu, desceu e voltou Se vocês olham Vou botar aqui 1, 2, 3, 4 Tá? Não interessa qual é a unidade de tempo Né? Então Estava assim Depois assim Depois assim Depois assim Pensa num filmezinho O que que está acontecendo? Essa perturbação Está indo para o lado Cada uma das partículas Está realizando o mesmo movimento Da anterior Mais atrasada Defasada Como a gente diz Né? Enquanto essa aqui Estava subindo A outra ainda estava parada Quando essa aqui Estava descendo Essa aqui recém Estava subindo Quando essa aqui Estava descendo Já tinha descido A outra recém Estava subindo E essa já estava lá embaixo Então se eu olho Para cada uma delas Se eu olho Para cada partícula Ela está fazendo isso Se eu olho Para a vizinha Ela também está fazendo isso Ela está oscilando Para cima e para baixo Se eu pudesse Se eu quisesse descrever A posição de uma partícula Eu poderia dizer Que elas se movem De uma maneira Tá? A segunda partícula Parecida A única diferença Seria uma fase E a terceira E assim por diante Então Eu tenho vários Osciladores harmônicos Se movimentando Um pouco defasados Ou defasados De uma maneira Que depende Da distância entre eles Esse aqui Tem um quarto De período De atraso Com relação a esse Esse aqui tem Meio período Outro de atraso Quer dizer Quando ele está em cima O outro está embaixo Então eles estão Em 180 graus De defasagem Quer dizer Ou o outro Vai ter Da mesma forma Atrasado Três quartos De período E assim por diante Então Em resumo O que está acontecendo Aqui Essa energia Esse excesso De energia Que eu coloquei Nessa partícula Está se propagando Ao longo Das partículas Porque elas estão Conectadas Por essa mola Mas as partículas Em si Não estão Se mexendo Quer dizer Não estão saindo Da posição de equilíbrio Depois de um certo tempo Elas estão no mesmo Lugar Na mesma posição X Elas oscilam Para cima e para baixo Em Y Digamos que aqui É a posição Delas E aqui É a distância Que elas têm Da origem Então elas oscilam Ao longo Da posição de equilíbrio Mas depois de um tempo Elas de novo Estão no mesmo lugar Mas a energia Está se propagando Eu fiz uma perturbação Na 1 Daqui um pouco A 2 Também se mexeu A 3 A 4 E assim por diante Então Essa é precisamente A definição De ondas mecânicas É transporte De energia Sem transporte De matéria Quer dizer Eu poderia transferir Energia daqui Para cá Jogando a partícula Mas não é o que está acontecendo Aqui Eu faço com que uma Perturbe a segunda Que perturbe a terceira E assim sucessivamente Bom Num sistema Qualquer sistema Vai ter essa configuração Por exemplo Pensa na corte De um violão Tá Vou desenhar Vou desenhar ela aqui Amplificada Aumentada Tá Estou pegando um pequeno Pedaço dela Ela tem uma certa massa E ela também tem uma certa elasticidade Então quando eu perturbo Quando eu bato Numa corda de violão Eu estou fazendo justamente isso Produzindo Uma certa perturbação Num sistema Que vai propagar Essa onda Quando eu pulo Numa piscina Eu estou fazendo a mesma coisa Eu estou perturbando Um sistema Que vai tender A voltar ao equilíbrio Por causa da Gravidade E com isso Vai propagar Esse excesso De energia Que eu coloquei Num ponto Eu jogo uma pedra No meio de um lago Ela vai gerar Uma perturbação Olhando de lado Vai gerar Uma perturbação Que vai Se transferir Para os vizinhos Daqui um pouco Está assim E vai se propagando Essa perturbação Vai se propagando Então isso configura Uma onda Está havendo Transporte de energia Por exemplo Se tivesse um patinho Aqui Na lagoa O patinho Ia subir E descer Mas depois Que a onda Passar Ele vai continuar Na mesma posição Então Ele sentiu Que passou Uma certa quantidade De energia Por ele Ele subiu E desceu Mas ele continua No mesmo lugar Então tem transporte De energia A energia Está sendo transferida De um ponto Para o outro Mas não tem Transporte De matéria Então isso É uma característica Das ondas Mecânicas Depois a gente Pode generalizar Isso para outras Ondas Como ondas Eletromagnéticas E assim por diante Mas Vamos começar Com as ondas Mecânicas Que são mais Simples de entender Mais direto Então As ondas Mecânicas Elas Acontecem Num meio Material Por isso Elas tem Esse nome E o que Que é A onda Em si É uma Modificação Do meio Em que Quantidade Em qualquer Uma delas Ou em várias Das quantidades Físicas Poderia Modificar A pressão No meio Por exemplo Uma onda sonora A densidade A posição Das partículas Que compõem O meio E assim por diante E elas São De dois Tipos Transversais Ou Longitudinais As Transversais As O deslocamento O deslocamento Do meio No meio É perpendicular A propagação A direção De propagação Da onda Por exemplo Por exemplo Numa corda A corda De um violão Ou Uma corda Qualquer Eu faço Uma perturbação Aqui Bom Imagina que Um ponto Tá fixo E o outro Eu tô segurando Com a minha mão Eu causo Uma perturbação Aqui E essa perturbação Vai se movendo Até chegar No outro extremo Bom A minha perturbação Foi nesse sentido Né Eu produzi Um dy Aqui Mas a onda Então A onda Tá se propagando Nesse sentido Então A minha perturbação É perpendicular A propagação Da onda Então Isso é uma onda Transversal O outro tipo De onda São as ondas Longitudinais Por exemplo Imagina que Tem um corredor Cumprido E aqui Tem uma porta Certo E eu abro Abruptamente Essa porta O que eu vou Produzir aqui É um aumento De pressão Logo em frente Da porta Certo Então A pressão As partículas Se deslocaram Nesse sentido Pensa que A porta Tem toda a extensão Do corredor Só pra ficar Mais simples Então As partículas Se deslocaram Nesse sentido E a onda Também Tá se movendo Nesse sentido Então Essas partículas Empurraram As vizinhas E voltaram Pra posição de equilíbrio As vizinhas Empurraram As vizinhas Que empurraram As vizinhas E a onda Foi se propagando Então O deslocamento Das partículas É paralelo Ao deslocamento Da onda Então Essas se chamam De ondas Longodigitudinais Bom Podemos Falar em Dx Só pra usar Nomenclatura Tradicional Mas não é Importante O que é importante É que o deslocamento Se dá na direção Da onda Dependendo 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 do meio A onda Vai ter uma velocidade Porque O quão eficiente É essa transmissão De energia De uma partícula Pra vizinha Depende das características Do meio Por exemplo Nos metais Tá Ou nos sólidos Em geral Mas vamos pensar Nos metais As partículas Estão muito Rigidamente Ligadas Às vizinhas Por isso Que os metais Têm muita Resistência mecânica Porque essas ligações Que aqui Essa mola Tá representando Uma ligação química Por exemplo Essas ligações São muito fortes Então Como essas ligações São muito fortes Qualquer perturbação Que eu fizer Numa partícula Vai ser Rapidamente Intensamente Sentida Pela partícula Vizinha Então A velocidade De propagação Da onda Num metal É muito alta Se eu tô pensando Num gás No outro extremo De um meio Que é muito Fracamente ligado Os seus Constituintes São fracamente Ligados Se eu causo Uma perturbação Numa partícula Essa perturbação Vai Demorar Pra ser Propagada Pra todos os Vizinhos E daí A velocidade De propagação Num gás Vai ser pequena Eu vou escrever Alguns exemplos De velocidade De ondas A gente não vai poder Deduzir Aqui A gente Fez isso Eu fiz isso Em termodinâmica Por exemplo Se vocês quiserem Se vocês quiserem assistir O vídeo Eu deixo nos comentários Mas já é Uma abordagem Mais avançada Do que a gente Tá fazendo Aqui Então A velocidade Das ondas Como elas Se propagam Por exemplo Numa corda De densidade A densidade Da corda Densidade linear Mi Quantos quilos Por exemplo A corda Tem por metro E uma tensão Tau A velocidade Da onda É raiz De tau Sobre mi O tau Aqui É a tensão Em newtons Que a corda Está submetida O mi É a densidade Linear Quanta massa Tem por Dade de comprimento A gente está Acostumado a pensar Em densidade Por volume Mas como Aqui A corda É um elemento Que tem Assim na prática Uma dimensão Comprimento Então a gente Também costuma Falar Em densidade Linear Pensando Num violão Ou numa guitarra Supondo Ou qualquer instrumento De corda Mas esses são Os mais Usuais Eu tenho Várias Cordas Coloquei Quatro Como num Contrabaixo As cordas Poderiam Ser Todas Iguais E eu Poderia Aumentar A frequência De oscilação Dessa corda Depois a gente Vai falar Sobre isso A frequência Está relacionada Com a velocidade Mas eu poderia Aumentar A frequência Dessa corda Simplesmente Aumentando A tensão Então todas As cordas Idênticas Só que Essas Muito mais Tensionadas Que essas Mas claro Isso não Seria Desejável Do ponto de vista De quem Está tocando O instrumento Porque Essa corda Aqui Ficaria Muito mais Rígida Que essa Então como Que eu consigo Frequências Diferentes Eu faço Uma corda Que tem Muito mais Massa Por unidade De comprimento Que essa Em outras palavras Essa corda É muito mais Grossa Que essa E por isso Que nos instrumentos Eu tenho Uma corda Ou as cordas Variam De espessura Para obter Diferentes Frequências Ou Comprimentos De onda Bom Outro exemplo Num gás A gente Vai voltar A falar Dos instrumentos Musicais Depois A velocidade Num gás Depende De algumas Propriedades Do gás Óbvio Então Por exemplo O gama 1.4 Para o ar É Uma Relação Entre o calor Específico A pressão E a volume Constante A constante Universal Dos gases A massa Molar Para o ar E a temperatura Em Kelvin Num fluido Qualquer A velocidade É B Sobre Rho Onde B É o que A gente Chama De módulo Volumétrico Que é ΔP Sobre ΔV Certo Então Eu estou Simplesmente Mostrando Que a velocidade Das ondas No meio Dependem Das propriedades Do meio E aqui Eu escrevi Para alguns Meios A gente Como eu falei A gente Não tem Instrumentos Para deduzir Essas quantidades No momento Então Vocês vão ter Que Acreditar Nisso E Com o tempo A gente vai Falando Não nessa disciplina Mas aos poucos Vocês vão ir Entendendo Por que Tem essas Características Possivelmente Vão falar Nisso Ou na termodinâmica Ou nos Fenômenos De transporte Porque As ondas Mecânicas São uma maneira De transmissão De energia Através De um meio Então Elas tem Uma importância Muito Muito geral Em dispositivos Mecânicos E de qualquer tipo Certo Bom Continuando Então Então as ondas Harmônicas Agora Vamos Considerar Essa corda Do violão Agora Eu vou Antes A gente Estava colocando Nos gráficos O deslocamento Ou A variável Que a gente Chamava de X Em função Do tempo Mas agora Eu vou Colocar Y Em função De X Quer dizer Eu estou tirando Uma foto Da corda Do violão Isso aqui Seria a corda Do violão Certo E Eu vou Percutir a corda Ela vai sair Do equilíbrio E vai Essa Deslocamento Que ela sofreu Vai se propagando Ao longo da corda Imagina que essa corda É infinita Por enquanto Só pra gente Não ter efeito De De fronteira Tá Bom Da mesma forma Ou de maneira Análoga Ao que a gente Tinha visto antes Essa corda Saiu uma distância A Da posição De equilíbrio Certo E ao mesmo Tempo Se eu estou Na beira Do mar Deixa eu tentar Desenhar Isso Eu estou Na beira Do mar E eu estou Vendo as ondas Do mar Vou simplificar Aqui o desenho Das ondas Tô vendo as ondas Do mar Chegando até Onde eu estou Certo E elas batem Nos meus pés E tal Tem duas informações Complementares Aqui nessa onda Que é o seguinte Se eu fecho os olhos Eu vejo que uma onda Chega a cada Cinco segundos Cada cinco segundos Uma onda bate no meu pé Então o que é Esses cinco segundos É o período Dessas ondas Agora se uma pessoa Tirou uma foto De mim Na beira Do mar Ela pode dizer Olha A distância Entre uma crista Da onda E a outra É três metros Bom Essa informação A gente não Precisava colocar Quando a gente Estava falando Dos osciladores Porque o oscilador Era uma partícula Só Mas agora Como essa onda Está se propagando Ao longo de um meio Como eu falei Lá no começo A gente Também precisa Ter uma informação De qual é O tamanho Da onda No espaço Antes a gente Sabia o tamanho Da onda No tempo Qual é Qual é A duração De um ciclo Da onda No tempo Mas agora A gente Também precisa Da duração Da onda No espaço Essa distância Entre uma crista E outra Da onda Ou entre um vale E outro Ou seja O tamanho De um ciclo No espaço É chamado De comprimento De onda A gente Simboliza Pela letra Grega Lâmbida Tá E a distância Ou tamanho Da onda Distância Na qual A onda Se repete É medido Em metros Porque é um Comprimento E o período Tem a mesma Interpretação De antes O intervalo De tempo Em que a onda Se repete Agora Daqui A gente consegue Tirar Uma equação Fundamental Das ondas Que é o seguinte Se eu Fechei os olhos E cheguei A conclusão Que a cada Cinco segundos Chegava Uma onda Em mim Significa Que essa onda Andou Três metros Em cinco segundos Ou de maneira Geral A velocidade De uma onda É o seguinte Velocidade Bom É sempre O deslocamento Por tempo Qual foi O deslocamento Da onda Lâmbida Qual foi O tempo O tempo Transcorrido O período Então Essa é uma Equação Fundamental Das ondas Porque ela Relaciona O tamanho Da onda No espaço Com o tamanho Da onda No tempo Digamos assim Ela relaciona As duas Características Da onda Como o período Também pode ser Escrito Como o inverso Da frequência Essa relação Também Muitas vezes Aparece Assim Certo Então No caso Desse Exemplo A velocidade Seria Três Quintos Zero Ponto Seis Metros Por segundo Aqui O treze É metro O cinco É segundos Que é a velocidade Com que eu veria A crista Da onda Se movendo Nota Que na idealização Que a gente Está fazendo A água Em si Não está Se movendo Quer dizer Se existisse Uma rolha Aqui Na superfície Boiando A rolha Ia subir E descer E continuar Onde estava E a onda Passa Então O que está Se movendo É a perturbação Não é O meio Em si E por isso É uma onda E não Simplesmente Um fluxo De matéria Da mesma forma Como a gente Escrevia Olha Eu pensava Assim Quantos Segundos Tem num ciclo Um ciclo E eu dizia Olha Ele dura Cinco segundos E eu fazia A pergunta Inversa Quantos ciclos Tem num segundo E quer dizer O inverso Do período Que eu chamei De frequência Da mesma maneira O comprimento De onda Me diz Quantos metros Tem num ciclo Mas eu também Poderia Querer perguntar Quantos ciclos Tem num metro Certo? E aí Isso se chama Número de onda É um K maiúsculo Então Bom Vai ficar confuso Com energia cinética Com cada mola E assim Por diante Então Vai ficar um pouco Mais claro Do contexto Eu vou botar assim Por enquanto Embora não se use isso Mas só para não confundir Mais que necessário E a unidade Desse K É um sobre metro Então Se eu tenho Por exemplo O meu Lambda É três metros O meu K É um terço Por metro Ou seja O meu O meu comprimento A minha onda Tem três metros Tá? Então Quantas ondas Tem por metro? Um terço Um terço aqui Um terço aqui Um terço aqui E ainda Lembram que A gente também Definia A frequência Angular Que era Dois Pf Ou Dois P Sobre T E da mesma forma A gente vai definir O número de onda Angular Que é um K minúsculo Dois P sobre K maiúsculo Ou Dois P sobre Lambda O que que O que a frequência Angular Nos dizia Nos dizia Qual era A frequência Do sistema Só que estava Expressado em ângulos Né? Radianos Por segundo Quer dizer Uma frequência Angular De pi radianos Por segundo Significa que Que o sistema Fazia meio ciclo A cada segundo Aqui a mesma coisa Né? Só que aqui vai ser Radianos por metro Quer dizer O número de onda Angular De pi radianos Por metro Significa que Em cada metro Acontece Meio ciclo Da onda Do ponto de vista Do comprimento dela Bom A gente já vai Vai tentar Entender Como tudo isso Se encaixa Numa descrição Dessa onda Né? Por enquanto Eu não sei se Se ainda está claro Mas eu vou tentar Deixar mais claro Para vocês Bom Para a gente Então Tentar colocar Todas essas coisas Num contexto Mais útil Né? Mais compreensível Vamos pensar O que acontece Com essa onda De novo Da mesma forma Que antes Para a gente Chegar a essa descrição Completa da onda De uma maneira Analítica Que a gente teria que resolver A equação da onda Né? Em uma dimensão Pelo menos Que Que é uma coisa Que está bastante Além Das ferramentas Que a gente tem agora Né? É uma equação Diferencial parcial De segunda ordem E tal Vocês vão resolver Isso certamente Né? Mas por enquanto A gente vai ter que entender Como descrever uma onda De maneira Um pouco empírica Né? O que que Então aqui eu tenho Uma foto Da onda Tá? Num instante De tempo Vou desenhar Um ciclo Mas imagina Que isso sempre Se propaga Bom O que que vai acontecer Então isso aqui É num certo instante De tempo Se eu olho Essa onda Num instante seguinte Ela vai estar aqui Ó Ou seja Ela se propagou Daqui pra cá Né? Esse ponto Veio pra cá Esse pra cá Esse pra cá E assim sucessivamente Como eu faço Uma função Andar Imagina que eu tenho Uma função Aqui Tá? Que ela é bem localizada Eu vou chamar ela De f De De x Né? Ou vou botar z Pra não Confundir as variáveis Tá? E aqui E aqui O meu z E aqui É minha f De z Bom Se eu subtraio Uma constante Significa o seguinte Essa função Tem um máximo Quando z É igual a zero Ou quando o argumento Aqui dentro É zero Bom Se eu fizer assim Z Menos C O que que acontece? Vocês já viram isso Em cálculo, né? Nas teorias de funções Quando que o argumento Aqui vai ser zero? Quando z For igual a c Então agora Essa função Tem um máximo em c Quando eu subtraio Alguma coisa Do argumento Da função Eu desloco ela Dessas unidades Pra direita Lembram disso? Se eu somasse c Ela viria deslocada Pra menos c Agora Então se eu for Mexendo no c Agora vamos pensar De maneira ilustrativa Que eu tenho Que isso é uma máquina Eu tenho um botão aqui Que é o meu c E inicialmente O meu botão Tá no zero A função tá aqui Na medida que eu começo A girar o meu botão C1 Ela vem pra cá C2 Ela vem pra cá Quer dizer Ela tá se propagando Nessa direção Na medida que eu vou Aumentando o c Como que eu poderia Fazer o c Aumentar É É No tempo No tempo Automaticamente Bom Eu poderia Ao invés de c Botar alguma coisa Proporcional ao tempo Essa coisa Essa proporção Poderia ser a velocidade Então se eu faço Então se eu faço Uma coisa assim Z Menos V T E desenho aqui Z Olha Quando o tempo é zero A minha função tá aqui Certo? Quando o tempo é um A minha função Tá em V Né? Z menos V Quando o tempo é dois Ela tá aqui Quando o tempo é três Então ela tá se movendo Na medida que o tempo passa Quanto que ela se move Ela anda Uma unidade de V Por tempo Quer dizer Essa é a velocidade De propagação dela Então Por que que isso é interessante? Como é que eu poderia Fazer uma onda Que se move? Bom Então eu poderia pensar O seguinte Que cara Eu imagino Que tem uma onda Da mesma forma Que os osciladores harmônicos Eu imagino Que essa onda É um Uma função harmônica Um seno Ou um cosseno Né? Vou pensar Num seno Que se move Então como eu faço Ele se mover Eu poderia Então colocar Seno Agora a minha variável Aqui é x Não mais z Né? x Menos Vt Então na medida Que o tempo passa Essa função seno Vai se deslocando Para o lado E assim por diante Que é mais ou menos A representação Que eu Que eu imagino Para uma onda Se movendo Por exemplo Na superfície da água Ela tem a forma De um seno Harmônica E vai andando Para o lado Bom Eu ainda tenho Alguns problemas Aqui Porque olha Qual é a unidade Disso Quer dizer Eu teria seno De metro Tá? E aqui também metro Então seno de metro Então a minha onda Teria unidades De seno de metro Não faz sentido Quer dizer O argumento Dessas funções Por exemplo Seno Cosseno Exponencial Ele tem que ser Adimensional Então eu vou fazer Uma descrição Parecida com Que eu fazia antes Ao invés de botar O tempo Mais importante Que colocar o tempo É quanto Do ciclo passou E isso Eu escrevo assim Quanto que passou De tempo Em comparação Com a duração De um ciclo Que é o período E daí Eu multiplicava Por dois pi Para que isso Virasse um ângulo A gente fez Essa descrição Acho Duas aulas Atrás Agora eu vou fazer A mesma coisa Com a coordenada Da distância Mais importante Que a distância É saber Quanto que passou De distância Em termos Do comprimento Da onda E vou multiplicar Isso por dois pi Para transformar Isso num ângulo Então Aqui eu tenho Quanto passou Do tempo Em termos Da duração Da onda Quanto passou Daí a gente Não fala passou Estou usando A mesma Descrição Para vocês verem Como a coisa É simétrica Mas quanto Aonde eu estou Em distância Medido Medindo isso Em comprimentos Da própria onda E daí como o seno Ou o cosseno Estão preparados Para trabalhar Com ângulos Eu transformo Isso Quanto passou Do ciclo Tá Num ângulo Multiplicando Por dois pi Então agora A minha onda A altura Da minha onda Vai depender De uma certa Amplitude A Que não muda Na medida Que a onda Se propaga Vezes o seno O que que é Dois pi Sobre lambda É o número De onda Angular Então Kx O que que é Dois pi Sobre O período Ômega t Então agora A posição Da minha onda Depende Da onde Eu estou olhando E qual é O instante De tempo Tá Então isso É uma descrição Da propagação Da onda Certo Bom Vamos tentar Entender um pouco Melhor Discutir um pouco Melhor isso Porque talvez Tenha ficado Um pouco confuso Vamos pensar Vamos pensar Em valores Concretos Eu tenho aqui X e Y Quer dizer Eu estou tirando Uma foto Da beira da praia Tá Tá aqui a pessoa O baldinho Rapazinha Certo E aqui E aqui está E aqui está a onda Aqui É um Dois Três Quatro Cinco Seis Certo Bom Em primeiro lugar Eu ainda não sei Nada Do tempo Tá Eu só estou olhando Para a posição Alguém tirou uma foto Minha na beira da praia Qual é o comprimento De onda Que distância tem Entre uma crista E outra Da onda Ou entre um vale E o outro Um Dois Três Quatro Quatro Metros Certo Qual é O número De onda Então Bom Digamos que eu estou A posição inicial É aqui Ou Eu poderia também Ter medido Olha Saio daqui Venho E volto A mesma posição Aqui também Tenho os quatro metros Se eu estou em x Igual a dois Tá Estou olhando Vou olhar agora Para esse ciclo Se eu estou em x Igual a dois x sobre lambda Me diz o que Dois sobre quatro Um meio Eu estou na metade Do ciclo Já Atrás de mim Tem metade Do ciclo Na frente Tem outra metade Eu estou na metade Do ciclo Dois pi X Sobre lambda Dois pi Um meio Pi O que significa Pi Significa Se vocês lembram Zero Pi sobre dois Pi Três pi sobre dois Dois pi Pi significa o que? Metade do ciclo Então todas essas informações São Idênticas Elas Não são idênticas Mas elas se referem A mesma coisa Eu estou na metade Do ciclo Agora imagina Que eu estou em x Igual a um Então X sobre lambda Um sobre quatro Um quarto Ou zero Vinte e cinco Significa que eu estou em um quarto Do ciclo Só se passou Uma de quatro etapas Da mesma maneira Dois pi X sobre lambda Vai me dar Pi sobre dois Que corresponde A um quarto De toda a circunferência Então Só para deixar claro Como que isso aqui Está me dizendo Aonde eu estou No ciclo da onda Em que parte Da onda Minha coordenada X Está naquela Naquele momento O mesmo raciocínio Eu poderia fazer Com o tempo Então Por que que essa Descrição da onda Funciona Por que que tem que ter Posição E tempo Porque a onda Funciona Da seguinte forma De novo Uma foto Da praia Tá Então Espaço Espaço Né Bom Por que que a onda Varia com A posição Tá Esquece A parte do tempo Por enquanto Por que que a onda Varia com a posição Harmonicamente Porque dependendo De onde Eu olho A minha onda Sobe e desce Se eu vou Caminhando Imagina agora Que isso é uma duna Tá Que não é uma onda Né Mas só pra gente Pensar no desenho Na medida Que eu vou Caminhando Ela sobe E desce Então A onda Varia Harmonicamente Com a posição Dependendo Pra onde Eu olho Ela sobe E desce Mas Então Uma foto É o que Tempo constante O tempo Não muda Na foto Então Essa fotografia É tudo Ao mesmo tempo Certo E o que vai mudar Se eu vou Olhando pra Diferentes posições De Do X As diferentes Posições Na onda Essa onda Vai mudando Bom Agora eu poderia Fazer o seguinte Olha Eu vou ficar parado No mesmo lugar Eu Coloquei Uma vara De pescar Num ponto X zero E agora Eu vou ficar Olhando pra Essa vara De pescar E na medida Que o tempo Passa A onda Sobe Porque ela Tá vindo assim Né Então Ela Ela passa Sobe E desce Na vara Então Também Varia Com o tempo Se eu olhar Pra Pra Posição Da água Na vara De pescar A posição Da água Na vara De pescar Sobe E desce Sobe E desce Sobe E desce Então também Tem uma Solação Harmônica Com o tempo E por isso Pra mim Dizer Olha A altura Da onda Nesse lugar Nesse instante Vai depender Disso Das duas Coisas Tá E Daqui Eu já posso Tirar A velocidade Da onda Então O número De onda Angular 2π Sobre λ Então λ É 2π Sobre k Aqui 2π Sobre ω Esses Cortam Então Dividindo Aqui por aqui Eu já Obtenho Imediatamente A velocidade Da onda Porque É justamente Essa equação Aqui Que está Dizendo Como a onda Varia no espaço Quer dizer Se eu olho De um lugar Para o outro A onda Muda Mantendo T constante E também Está me dizendo Como essa onda Varia no tempo Quer dizer Eu olhando Para a mesma posição Onde está A vara de pescar A onda Varia Para cima E para baixo Sim Então eu consigo Relacionar As duas coisas Certo Então O importante Até agora É a gente Entender Como que Essa Função Matemática Que depende Da posição Que eu estou Olhando E do instante Pode descrever Um seno Tá Então Isso tem o formato De um seno Que na medida Que o tempo Passa Vai se deslocando Por causa Daquele raciocínio Que a gente Fez Com aquela Função Tá Bom Agora Como a gente Tira as informações Físicas A gente Fez Um esforço Para escrever Essas quantidades Que são pertinentes A onda De maneira Que isso Ficasse Correto Nota Que aqui Tem x Sobre lambda Então isso Não tem dimensão Aqui também Tem t Sobre t Então também Não tem dimensão Que é o que a gente Precisa Isso aqui Está dizendo Só Qual é a etapa Do ciclo Em que a gente Se encontra Certo Então A seguir A gente Fala sobre Mais algumas Características Das ondas Tchau Tchau